É necessário treinar Katar, é necessário treinar Kihon, treinar todos os fundamentos do Karate Do. Sem isso, você não compreendeu o Karate Do. E sim, leva anos, muitos e muitos anos para a gente começar a entender o que é Karate. Quem te promete aprendizagem rápida, tá mentindo pra você. O treinamento do Karate é exigente. Eu gostaria de dizer pra você que você aprende rápido. Não, você não aprende rápido. Acontece que você pode treinar Katar, Kihon, exercícios de comitê e tudo mais que foi programado pelas escolas tradicionais Karate. Mas se no mundo atual, você não treinar o Karate tradicional ou Karate japonês de uma forma viva, certamente ficarão lacunas a serem preenchidas. Treine as técnicas menos usadas. Treine de uma forma inteligente, aproveitando o corpo técnico do Karate dentro de outras perspectivas. E aí sim, você vai ver o quão rico ele é, o quão pronto ele já é, dependendo única e exclusivamente do próprio adepto dele. O Karate, de fato, está pronto. Limitada é aquela mente que não se permite sair do óbvio. Mas o Karate Shotokariu, esse está pronto. O Karate Shotokariu, esse está pronto. O Karate Shotokariu, esse está pronto. O Karate Shotokariu, esse está pronto.